Todas as cartas de amor são ridículas, não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi no meu tempo cartas de amor como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Quem me dera o tempo em que eu escrevia cartas de amor sem dar por isso, ridículas. Afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Porém não tive coragem de abrir a mensagem, porque na incerteza eu meditava desvira. Será de alegria ou será de tristeza? Quanta verdade tristonha ou mentira risonha, uma carta nos traz. E assim, pensando, rasguei sua carta e queimei para não sofrer mais.